O cancro colorectal é a terceira causa de morte por cancro em todo o mundo e só em Portugal há 8 mil novos casos por ano e 4 mil pessoas morrem devido a esta doença. Apesar disso, metade da população desconhece os sintomas da patologia. Sónia Rego, médica oncologista e membro da direcção da Europa Colon, está na edição da manhã para falar deste problema neste que é o mês europeu de luta contra o cancro do intestino. Soutora, muito bom dia. Seja bem-vinda à edição da manhã. Como é que surge este tipo de tumor, infelizmente, tão frequente? Muitas das vezes os sinais e sintomas são silenciosos. Por isso é que é importante essas campanhas de sensibilização e, como disse, é o mês europeu do cancro colorectal. Isso, no fundo, o que nós pretendemos neste mês e em Portugal a Europa Colon, que é a Associação de Apoio a Doentes com Câncer Digestivo, também empenhado na divulgação de sessões de esclarecimento, justamente para as pessoas estarem atentas. Os sintomas, muitas vezes, são inespecíficos. O emagrecimento, o cansaço de forma inexplicada, dores abdominais, mas também podem ser mais característicos, nomeadamente alterações do trânsito gasto intestinal, diarreia e depois alternado com obstipação. E um fator importante, a perda de sangue pelo ânus, que pode ser com fezes ou não. Portanto, algum destes sintomas deverão recorrer ao médico assistente e ele orientar da forma mais adequada. Como já aqui, frio, às vezes, os sintomas não são específicos desta doença ou tão claros, o que é que se pode fazer quando eles não são tão óbvios para um diagnóstico precoce? Porque é muito importante um diagnóstico precoce depois no combate a este problema. Exatamente. E estamos a falar dos poucos cancros que se consegue, inclusive, prevenir com rastreios. O diagnóstico precoce passaria por a população, de uma forma em geral, estar atenta para os sintomas e recorrer ao seu médico assistente e ele orientar da forma mais adequada. Mas estamos a falar do cancro colom retal que conseguimos fazer a prevenção. Porque muitas das vezes o cancro colom retal surge através de pólipos. Esses pólipos podem demorar anos a desenvolver para cancro e podem nunca chegar. E podem nunca desenvolver. Exatamente. Mas é importante saber que se tem pólipos, detectar e remover quando tem indicação. O rastreio do cancro de colom em Portugal ainda não está implementado de forma a cobrir todo o território nacional. Por isso também este mês, com início na última semana do mês de março e durante todo o mês de abril. Há uma campanha de rastreios gratuitos, não é? Em abril. Exatamente. Que a Europa Colon se associou às farmácias all-on. Há cerca de 150 distribuídas em todo o país. Na qual, de uma forma gratuita, as pessoas com mais fator de risco, são pessoas acima dos 50 anos e que nunca, não tenham feito colonoscopia nos últimos 5 anos, têm acesso a fazer a pesquisa sem oculto nas fezes de forma gratuita. É o quarto ano consecutivo que estamos a fazer esse rastreio e convém referir que nos últimos 3 anos já tivemos realmente o diagnóstico de algumas pessoas com cancro colom retal e que conseguimos detectar de uma forma precoce, que de outra forma não se conseguiu. Ou seja, foi possível fazer um tratamento correto e atempado destas situações. Mas de uma forma genérica, todo o cidadão que atinge os 50 anos de idade deve pelo menos uma vez na vida fazer este despiste. Sim, a pesquisa sem oculto nas fezes, que é isso que nós, enquanto Europa Colon e a população em geral deve estar empenhada em que o governo implemente essa atitude, que seria para cobrir o território nacional todo, a pesquisa sem oculto nas fezes, a cada 2 anos, não é o método mais sensível, o ideal, o ideal é a colonoscopia, porque a colonoscopia... Mas a partir dos 50, se fosse feita a cada 2 anos, já teria um bom caminho para chegarmos a um diagnóstico de precoce desses problemas. Sim, porque a maior parte dos pólipos acabam por sangrar, se sangram nas fezes vai mostrar sangue e depois aí teria indicação para a colonoscopia. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e agradecimentos nesta edição da Manhã.